Os desafios e as novas perspetivas face à doença de Alzheimer são o tema central de um seminário que reúne ao longo do dia de hoje em Melgaço profissionais de saúde e de apoio social, mas também cuidadores ou familiares. Numa organização do município e da Santa Casa da Misericórdia, este encontro visa dissipar dúvidas existentes relacionadas com a fronteira entre uma demência mental e o Alzheimer. Margarida Cunha, diretora técnica da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, explica que tem sido confrontada com preocupações de filhos que temem que os seus pais possam estar a sofrer dessa patologia. Daí ter surgido a ideia de reunir vários especialistas para refletir sobre a temática. Uma gotinha de água no oceano? Porque ainda há muito trabalho pela frente. O que se pretende aqui hoje é que nós tenhamos uma noção do que é a doença de Alzheimer, quais as características fundamentais da doença de Alzheimer, como lidar com as pessoas a quem é diagnosticada esta doença e tentarmos no mínimo ter umas noções para que possamos discernir a doença de Alzheimer de demências. Perceber qual o diagnóstico, as consequências, o acesso ao tratamento e os custos, mas sobretudo ter uma atenção especial aos primeiros sintomas. Os célebres sintomas dos esquecimentos é o que as pessoas mais conhecem. Só que esses esquecimentos não significam que a pessoa tenha uma doença de Alzheimer. Qualquer demência também pode ser caracterizada por esses esquecimentos. E o próprio envelhecimento normal também pode levar a esses esquecimentos. Existem depois baterias de avaliação a nível dos doentes, que são feitos pelos próprios profissionais de saúde e mesmo pelo médico, que depois levam a esse diagnóstico. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, a doença atende mais de 35 milhões de pessoas pelo mundo, sendo no Brasil mais de um milhão. A doença de Alzheimer é responsável por 50 a 70% dos casos de demência, definida como cerebral crónica e progressiva, interferindo na qualidade de vida com alterações da memória, do julgamento e do raciocínio intelectual.